E aí Aí cabado, aí ó O trampo aí finalizado Finalizadão aí Nosso leãozinho aí da cruz Eu acho que é o leão de judá, né Esse leão, acho que é uma coisa assim É o leão de judá, ó Olha como ficou lindo o bichinho, ó Pichando Tá bom Que eu vou retirar aqui, ó Ó o pichando, tirar aqui do pichando Olha isso, galera Caralho O bicho ficou sinistro O leãozinho ficou frenético, cara Vai cabado Quem gostou aí Se inscreve aí no canal Dá uma compartilhada aí, valeu Deixa aquele like maroto E é nóis Muito foda Muito foda, ficou Sensacional É nóis, hein É... É??? É... É... É...